O movimento ainda não é aquele para quem estava acostumado a frequentar o Fórum Altranunes e para os que vêm, novos protocolos de segurança sanitária, higienização reforçada, distanciamento social e aferição de temperatura. As filas sejam organizadas na parte externa do prédio, respeitando o distanciamento social estabelecido no protocolo. Vai ser feita a conferência do agendamento da pessoa. Após essa conferência, a pessoa vai ter a oportunidade de higienizar suas mãos pelo álcool em gel que está disponível. Vai ser feita a aferição da temperatura corporal e ela vai se submeter ao nosso controle de acesso através dos equipamentos que nós temos aqui nas portarias. A temperatura sendo acima do que está estabelecido, ela não vai ser permitida o acesso às instalações do tribunal. O uso de máscara, item mais importante, também é uma exigência para todos. Sem ela, sem acesso. Infelizmente, a pessoa não vai ter acesso às instalações. Vai ser solicitada que se retire do local de organização das filas e que ela se ausente da área da instalação do TRT-7. O Tribunal do Trabalho do Ceará vem retomando as atividades gradualmente, em etapas. Nesta segunda-feira, o TRT entra na terceira e penúltima fase do retorno, com o reinício do atendimento ao público externo entre 9 e 11 da manhã, com mais setores trabalhando presencialmente, apesar de estarem autorizados a manter 70% do pessoal em teletrabalho. A avaliação tem sido muito positiva. A equipe trabalha muito bem, é muito coesa e mesmo em casa, todo mundo conseguiu se organizar e está tendo uma produtividade muito boa. Serviços não estão parados. O público externo e os advogados vão notar um novo layout nas salas de audiência, priorizando o distanciamento social com instalação de placas de acrílico e o reforço da higienização local. Essa audiência, por exemplo, foi feita de forma híbrida, com parte reclamante presente e a parte reclamada por fazer parte do grupo de risco da Covid-19, participando por teleconferência. A sensação é de razoável segurança sim, está certo? Estão sendo tomadas medidas de higienização da sala, do ambiente no qual ficam aguardando as testemunhas, assim uma separação, uma tentativa de afastamento, individualização. Para a Justiça do Trabalho, aqui referente ao TRT-7, que tende a adotar audiências iniciais voltadas unicamente para conciliação, acho que é um legado que tem que ficar para essa tentativa de conciliação, para essas audiências iniciais voltadas unicamente para a recepção da defesa. Quanto à instrução, já eu tenho uma postura completamente diferente, que eu acho que a instrução realmente é necessariamente presencial, que é o modo no qual o juiz consegue realmente retirar a maior verdade da questão da instrução probatória. Aliás, o acesso ao prédio será feito somente com agendamento. Qualquer tipo de atendimento só será feito por agendamento. Então, a pessoa entra no site do tribunal, na página inicial, tem um destaque com todos os telefones e e-mails de contato das unidades. Entre em contato com a unidade para agendar a visita para tratar de assuntos de forma presencial. De outra forma, não poderá entrar. A quarta e última fase da retomada do trabalho presencial deve ser marcada apenas para o dia 26 de outubro. Nela, as atividades presenciais e atendimento ao público devem ser normalizadas, mas, ainda assim, as equipes terão a permissão da fase anterior, de manter 70% do pessoal trabalhando à distância. Fizemos reunião sobre isso e as pessoas ainda estão com muito receio de retornar, apesar de todas as medidas de segurança adotadas. E nós vamos manter a cota exatamente no 70%. 70% vai ficar em casa e os outros 30% vai vir trabalhar. Nós vamos fazer uma escala de rodízio. Todo mundo vai participar do rodízio, todo mundo vai ficar alguns dias em casa e vai vir alguns dias.